Olá, bem-vindos à nossa disciplina de Linguística 1. Nesta aula trataremos do estruturalismo tal como ele se apresenta nos estudos da linguagem. Antes de tratar especificamente do estruturalismo, eu trago aqui uma retomada sobre como eram feitos os estudos sobre a linguagem antes do estruturalismo, ou seja, antes da publicação do curso de Linguística Geral em 1916. Segundo consta, os primeiros povos que tiveram a curiosidade sobre a linguagem foram os hindus, já no século IV a.C., e o fizeram por uma razão religiosa. Na verdade, o que os hindus tinham medo é que os cânticos sagrados do Ovedas fossem deturpados, porque eles eram passados só por meio da oralidade. Então, a grande questão era manter a origem desses cânticos sagrados. Então, a gente costuma dizer que os hindus estudaram a linguagem por uma razão religiosa. Depois, na Antiguidade Clássica, temos os gregos, que também se debruçam sobre os estudos da linguagem, mas por uma razão filosófica. O que os gregos queriam saber, na verdade, era qual a relação que se estabelecia entre o nome e a coisa por ele designada. Então, aí tem um embate bastante grande, tem uma discussão, vocês devem ter visto no ano passado, que Platão se debruçou sobre essa questão, numa obra chamada Crátilo, em que ele discuta, então, qual é a relação entre a coisa e o nome que designa essa coisa. Então, como eu disse, a questão era uma questão filosófica. Nesse período, além do Platão, a gente pode também falar do Aristóteles, que foi o primeiro a categorizar a linguagem. Então, por exemplo, a categoria de substantivo é da época do Aristóteles. É ele quem primeiro delimita ali a categoria substantivo. Depois, na Idade Média, os estudos se voltam com a tradução da Bíblia, dos textos sagrados, a questão se volta para descobrir qual a origem das línguas. E aí se chega a uma conclusão, isso na Idade Média, que as línguas possuíam uma estrutura una e universal, ou seja, que todas as línguas tinham a mesma estrutura. Esse pensamento continuou, seguiu, até 1660, quando foi publicada a gramática geral e racional de Porto Royal. Porto Royal é uma localidade, e ela foi assim designada. E, segundo essa gramática, os princípios de análise não se prendiam a uma língua particular, mas serviam para descrever toda e qualquer língua. O interesse era descobrir uma língua ideal. Então, como eu disse, na gramática de Porto Royal, e até a gramática de Porto Royal, do Lancelot e Arnaud, o que se acreditava é que todas as línguas eram iguais, que não havia distinção. Esse pensamento permaneceu até o século XIX, se a gente for pensar em termos de ciência, é bastante recente, então, com o surgimento das gramáticas comparadas. Então, um alemão chamado Franz Bopp, em 1816, publica o sistema de conjugação do sânscrito comparado ao latim, ao grego, ao pérsio e ao germânico, inaugurando a linguística histórica. E o interesse do Franz Bopp, e assim como os demais autores da época, era descobrir qual a língua mãe, ou seja, ou o que a gente chama de protolíngua, qual língua teria dado origem a todas as outras. Então, nessa esteira é que nascem as gramáticas comparadas. O que interessa aos estudiosos não são mais os princípios que regem todas as línguas naturais, mas as transformações que nelas ocorrem no tempo. O objetivo era estudar a mudança nas línguas, que não depende da vontade dos homens, mas segue a necessidade da própria língua. Então, como eu disse, as gramáticas comparadas, como o nome já diz, elas buscavam as semelhanças e também as diferenças entre as línguas. E é dessa época, então, que a gente fica conhecendo as famílias de línguas. Então, no e-book de vocês, eu coloquei ali um esquema, uma árvore da família genealógica das línguas. A gramática comparada usava o sânscrito em comparação com as outras línguas para chegar nas semelhanças entre elas. E esse pensamento continua, então, até o século XX, com a publicação do curso de linguística geral. Vejam que o curso de linguística geral é de 1916. Então, tem um pouquinho mais de um século. Então, como eu disse, quando a gente fala do curso de linguística geral e fala em ciência, a gente está falando de uma publicação que é relativamente jovem ainda. E aí, qual a importância do curso de linguística geral para as ciências da linguagem? Então, como vocês devem ter visto no primeiro ano, como é que se constituiu o curso de linguística geral? Como é que ele foi escrito? Ele é atribuído a Ferdinand de Saussure. Mas, na verdade, ele foi escrito a partir de anotações dos alunos que frequentaram as aulas de linguística geral na Universidade de Genebra. Tem uma discussão, hoje em dia, bastante recente, se os autores, se o Bali e o Seixerré, eles foram alunos do Saussure, ou se eles só compilaram as notas, as anotações do Saussure, porque, como você sabe, o Saussure não deixou nada escrito. Aliás, também sobre isso, também tem uma discussão, hoje em dia, porque há pouco tempo apareceram alguns escritos, que, certamente, devem ter sido do Saussure, num antigo hotel em Genebra, nos porões de um antigo hotel em Genebra. Então, quando a gente fala em Saussure e no ineditismo da obra dele, hoje em dia já tem aí uma discussão que se foi ele mesmo que disse tudo que foi posto no curso de linguística geral e se esses novos escritos encontrados são dele mesmo. De uma forma ou de outra, é importante lembrar que o curso de linguística geral, então, ela inaugura a linguística moderna. Então, como eu falei para vocês, todos esses povos, os hindus, os gregos, depois, na Idade Média, os franceses, depois, o alemão, o Franz Bopp, no século XIX, todo mundo estudava linguagem, mas cada um com um interesse e com um método muito próprio. O que é que o curso de linguística geral faz? Ele vai delimitar, então, o objeto e o método a ser utilizado nos estudos da linguagem. Então, essa é a importância do curso de linguística geral para os estudos linguísticos. E aí, chegamos, então, no que a gente chama de corte sauciriano ou corte epistemológico. Vocês sabem que, no primeiro capítulo do curso de linguística geral, o Saussure diz que a linguística deve definir-se a si própria, definir-se e delimitar-se por si própria. É um dos objetivos que ele coloca lá no primeiro capítulo. E aí, quando ele fala em delimitar-se, ele vai justamente fazer essa discussão entre o que é a linguagem e o que é língua e fala. Então, ele toma a linguagem, como eu coloquei aí no slide, a linguagem ele toma como um todo. E ele vai dizer que a linguagem é heteróclita e multifacetada, um cavaleiro de vários domínios. Eu até anotei aqui a página, está na página 17 do curso de linguística geral. E ele vai dizer também que a linguagem é um fenômeno físico, fisiológico e psíquico. E aí, ele divide essa linguagem, divide a linguagem, esse todo multifacetado, heteróclito, como ele chama, em duas partes. Então, ele vai dividir a linguagem em língua e fala. Quando ele divide a linguagem em língua e fala, então, ele delimita o objeto da linguística. Ele diz, bom, tem um lado que é social e um lado que é individual. Um lado que é homogêneo e outro que é heterogêneo. Um que se deixa analisar, então, por esse motivo, a sistemática, e outro que não se deixa analisar, então, a sistemática. Ele faz esse recorte, então, esse corte, por isso que a gente chama em corte epistemológico, porque ele vai dividir a linguagem em duas partes. Aliás, ele diz que são partes que não são iguais, mas são interdependentes. O que significa dizer que são interdependentes? Significa dizer que uma depende da outra. Para isso, ele se vale da metáfora da moeda. Se vocês olharem lá no capítulo 3, 4, tem sempre a metáfora da moeda. Uma moeda tem dois lados, tem cara e coroa. Então, ele vai dizer que a linguagem também é dividida em duas partes, em duas faces, em língua e fala. Como eu disse agora há pouco, então, ele vai fazer esse recorte e vai distinguir aquilo que é da ordem do social daquilo que é da ordem do individual. Então, ele vai eleger a língua como objeto de estudo. Então, essa é a importância do curso de linguística geral. Então, ele delimita o objeto de estudo. E aí, ele vai dizer que esse objeto de estudo, a língua, ela é homogênea. O que significa dizer que a língua é homogênea? Que ela é sempre igual. Ela não se transforma. Talvez este seja um dos pecados do Saussure, dizer que a língua é homogênea. Hoje em dia, é inconcebível a gente dizer que a língua é homogênea, porque sabemos que a língua está em constante transformação o tempo inteiro. Pela fala, a língua se transforma. E quando a gente diz que a língua é sistemática, é a delimitação do método. Quer dizer, como é que a língua se deixa analisar? Se vocês olharem no capítulo 7 do curso de linguística geral, que eu espero que vocês não tenham jogado fora, vocês vão ver lá que tem um capítulo inteiro sobre fonologia. Então, o Saussure vai falar o que é fonologia, vai distinguir a fonologia da fonética, e vai mostrar o aparelho fonador, a classificação dos fonemas e assim por diante. Então, significa que a língua se deixa explicar. Então, é por isso que a gente diz que a língua é sistemática. Além disso, eu acho que a grande questão que se coloca também no curso de linguística geral, um conceito que a gente usa bastante no estruturalismo, é dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Se vocês lembrarem, para falar, para dizer que a língua é um sistema organizado de signos, vou só ser parte da metáfora do xadrez. Então, ele diz o seguinte, que não importa do que ou de qual material sejam feitas as peças, mas dentro do jogo elas têm sempre o mesmo valor. significa que eu posso ter as peças de marfim, por exemplo, que é um material bastante caro, e posso ter as peças em plástico. Em qualquer uma das duas, o valor de cada peça não muda dentro do jogo. Assim é com a língua. Ele vai dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Sempre quando eu falo em sistema, eu digo para os alunos o que é um sistema. O sistema é um todo organizado e coerente. Então, por exemplo, quando a gente fala em sistema solar, a gente tem vários planetas que orbitam e formando um sistema organizado. Então, o Sossi vai dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Quer dizer, a língua gira, ela orbita em torno dela mesma. E aí, nessa busca por delimitar o objeto de estudo e definir qual é esse objeto de estudo, o Sossi vai trazendo alguns pares que a gente chama de dicotomias. O que são dicotomias? São pares de conceitos que são diferentes, porém interdependentes. Nesse organograma que eu coloco para vocês, então, eu já falei um pouquinho para vocês sobre a língua e a fala. Então, ali é o primeiro par dicotômico que o Sossi apresenta. Ele vai dizer que a língua é social e que a fala é individual e vai optar por estudar a língua. Para estudar a língua, é necessário um método. E aí, o método que se usava antigamente era ou a sincronia ou a diacronia. Na época dele, aliás, o Sossi começa fazendo linguística histórica. Ele começa fazendo comparação entre as línguas. Mas depois, à medida que ele vai desenvolvendo os estudos, ele vai ver que, e partindo desse conceito que a língua é um sistema organizado de signos, ele vê que estudar a língua diacronicamente não dava conta do que ele queria estudar. E aí, ele vai pensar, então, na sincronia. O que é a sincronia? É estudar um determinado estado da língua, tal como ela se apresenta no momento. Por exemplo, posso pegar um romance do Machado e Assis, que é século XIX, e estudar como é que a língua se estruturava naquele determinado espaço de tempo. Então, é isso que a gente chama de sincronia. E, como eu falei, em oposição à diacronia, eu estudo através do tempo. Por exemplo, hoje em dia, por causa da linguagem digital, da internet, a gente usa você, a maioria de nós já está usando você como VC só. A gente nem escreve mais você, a não ser em contextos muito formais. E aí, se a gente for pensar diacronicamente, então, de onde vem esse VC? Vem de você, que vem de vós-mercê, que vem de vossa-mercê. Então, isso é fazer diacronia. É pegar um vocábulo e pensar na evolução através dos tempos. Mas, como eu disse, o Saussure opta por estudar, fazer estudos sincrônicos. Opta por estudar um estado da língua, como ela se apresenta naquele momento. E aí, pensando nessa sincronia, então, ele vai dividir esses estudos em relações sintagmáticas e relações paradigmáticas. Se vocês lembrarem, o que ele diz que é um sintagma? Ele diz que um sintagma é um conjunto de signos que têm significação. E esse sintagma, ele é pautado no caráter linear da fala. Quer dizer, a possibilidade de a gente colocar um signo depois do outro. As relações paradigmáticas são o eixo da combinação. Aliás, as sintagmáticas são da combinação. E a paradigmática é da substituição. Por exemplo, eu posso dizer o menino caiu. Posso dizer o garoto, o piá, o guri. Então, isso são relações paradigmáticas. Então, nesses primeiros estudos do Saussure, ele delimita, então, como é que ele vai estudar a língua, pelo método sincrônico e aí, então, partindo dessas relações sintagmáticas. Então, aí nós temos as três primeiras dicotomias Saussureanas. A última, a quarta dicotomia Saussureana é essa, que ele diz que todo signo tem um significante e um significado. Como vocês viram ano passado, na introdução à linguística, o signo, ele tem sempre dois lados. O significante é a imagem acústica, né, o som que eu tenho, aquilo que me remece, aquilo que ressoa no meu ouvido. E o significado é o conceito, é a ideia mental que a gente tem desse signo, então. Bom, esse, em linhas bem gerais, esse foi o corte Saussureano, o corte epistemológico, né, mas o importante aqui é saber quais que são as implicações teóricas desse corte Saussureano, né. Então, quando o Saussure, ele opta por estudar a língua e deixa de lado a fala, então ele exclui automaticamente o sujeito, o mundo e a história dos estudos linguísticos. Quando a gente fala em história aqui, a gente não está falando em história cronológica, a história aqui seria o que a gente chama na literatura, por exemplo, de contexto, né, então, quando ele faz esse recorte da língua, ele exclui aquele que fala e também o contexto da enunciação, o contexto em que o enunciado é formulado. E aí, então, chegamos, né, no estruturalismo. É interessante dizer que o Saussure mesmo, ele nunca se autodenominou estruturalista, tá? Então, estruturalismo é um nome que surgiu após o Saussure, né, após a publicação do curso de linguística geral. Então, vocês podem perguntar se o Saussure é estruturalista? Sim, o Saussure é estruturalista, mas ele nunca se autodenominou estruturalista, tá? E aí, em termos bem gerais, então, o que é o estruturalismo? É um dos métodos mais extensamente utilizados para analisar a língua, a cultura e a sociedade na segunda metade do século XX. Então, como eu disse para vocês, vejam que a gente está trabalhando aí com teorias linguísticas nessa disciplina que nós temos, com teorias que surgiram no final do século XIX e início do século XX. Então, isso tem 100 anos, 100, da obra do Franz Bopp para hoje, são 106 anos só. Então, é um período de tempo bastante curto se a gente for pensar em ciência. Importante dizer também que o estruturalismo, ele aconteceu também na literatura, em outras áreas da ciência, não foi uma teoria que, não é uma teoria exclusivamente linguística. e aí, eu falei um pouquinho para vocês com a implicação desse quarto sociriano, então, eu coloquei aí, Socir não se interessou pela linguagem em situações reais de uso, mas pelas regras e convenções às quais todos os falantes estão expostos e que funcionam no nível do inconsciente pela estrutura. A pergunta a ser respondida era, qual lógica subjaz oculta por detrás da fala das gentes? Então, como eu disse, qual foi o grande pecado do Socir, e aqui eu estou já fazendo uma crítica, que é a crítica que se tece sempre, é que ele estudou a língua desvinculada do contexto da enunciação e daquele que fala. Então, esse foi o grande problema. Aí, vocês podem pensar, nossa, mas a professora está criticando. A gente não nega, não desfaz da grande importância do curso de linguística geral para a linguística como um todo. Mas, precisa deixar bem claro que, ao excluir o sujeito e as situações que a gente fala, então, ele vai pensar nessa língua como um sistema organizado de signos. Como eu falei, a língua orbita em torno dela mesma, sem levar em conta tudo o que a exterior é. Qual a tarefa do linguista, então? É descrever a organização e o funcionamento das unidades constituintes e os princípios que a regem, centrando os estudos na organização interna da língua, especialmente nos níveis fonológico e morfológico. Bom, quando a gente fala em níveis de análise linguística, a gente tem que pensar que uma gramática normativa, por exemplo, ela se estrutura em fonologia, morfologia e sintaxe. Qualquer gramática normativa que vocês peguem, Celso Cunha, Evanildo Bechara, Sacone, Hernani Terra, enfim, qualquer uma dessas gramáticas vai se estruturar assim, fonologia, morfologia e sintaxe. Por que vai se estruturar assim? Porque sempre vai partir da menor unidade significativa da língua até chegar à maior unidade significativa que para os estruturalistas é a frase. Então, a fonologia dá conta de estudar os fonemas da língua, não confundindo com fonética que vai estudar a variação. Então, a fonologia estuda os fonemas de uma língua, a morfologia, os morfemas e a sintaxe e as relações entre as palavras. são esses três níveis que se pautam os estudos estruturalistas. Então, o estruturalismo se desenvolveu na Europa a partir dos estudos do Sassir, como eu falei para vocês, mas do lado de cá, do Atlântico, eu coloco até como título no e-book de vocês, ele se desenvolveu sobre o que a gente chama de distribucionalismo. É uma teoria que se desenvolveu também, então, dentro do estruturalismo. Quando a gente fala em ciência, em estudos da linguagem especialmente, esses estudos, eles são polarizados na Europa e, mais especificamente, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na época do Sassir, na época do Sassir, não, porque o Sassir morreu em 1913 e o curso de linguística geral é de 1916. Mas, seguindo os pressupostos do Sassir, por exemplo, a gente tem o Bloomfield, que em 1933 publica Language nos Estados Unidos. São estudos pautados no behaviorismo que representaram um rompimento com as teorias mentalistas que defendiam que a fala era explicada como um efeito dos pensamentos, as intenções, as crenças, sentimentos do sujeito falante. Bom, então, é importante pensar o que é o behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria comportamentalista baseada no estímulo-resposta. Não sei se vocês já ouviram falar, existiu um cientista chamado Skinner que ele fez uma experiência com um animal, ele dava sempre ração para um cachorro todo dia à mesma hora e ele observou então que quando chegava aquela hora e ele não dava ração para o cachorro, o cachorro salivava do mesmo jeito. Então, isso se chama behaviorismo. Então, o Bloomfield vai pensar a linguagem nesse sentido behaviorista, que para cada estímulo existe uma resposta. Então, eu coloquei lá no e-book de vocês como exemplo, a criança ela pede mamar e a mãe vem com a mamadeira. Então, ela aprende que se ela falar mamar, ela vai ter uma resposta para esse estímulo. Então, isso é uma teoria comportamentalista ou o que a gente chama de behaviorismo. O objetivo é fazer uma descrição de um estudo sincrônico da língua a partir da observação de um corpus para descrever seus elementos constituintes de acordo com a possibilidade deles se associarem entre si de maneira linear. Então, eu até coloco aqui e já vou adiantar um pouquinho. Vejam que nesse exemplo aqui a frase ela pode ser na verdade o que o distribucionalismo fazia era ir decompondo a frase. Então, da frase dividir a frase em sintagmas os sintagmas em palavras as palavras em morfemas e os morfemas em fonemas. Então, era um método descritivo e indutivo que defende que as frases de uma língua são formadas pela combinação de seus constituintes que, por sua vez, são formados por unidades de ordem inferior. Então, se vocês olharem aqui, é um exemplo do distribucionalismo elaborado pelo Bloomfield. Mas, se a gente olhar numa gramática normativa, a gente vai ter exatamente isso. dividimos a frase em palavras e as palavras em morfemas e os morfemas em fonemas. Então, esse é um tipo de estudo estrutural. Eu acho que é importante vocês terem bem claro na cabeça o que é uma análise estrutural. Vocês vão ver que daqui na nossa próxima aula no funcionalismo que é uma outra percepção sobre a linguagem. Então, para resumir, para deixar mais claro, quando a gente pensa em estruturalismo, a gente pensa sempre em gramática normativa. Sempre pensando que a gramática normativa se divide em fonologia, morfologia e sintaxe. Ou seja, da menor unidade significativa até a maior unidade de significação que é a frase. Isso segundo o estruturalismo. E aí, eu falei um pouquinho do estruturalismo na Europa, depois um pouquinho do estruturalismo nos Estados Unidos com o Bloomfield e como é que foi a recepção do estruturalismo do Brasil. Então, vejam, quando a gente fala em estruturalismo na Europa, a gente está pensando em 1916, com o curso de linguística geral, a publicação, mas aí todas as consequências que trouxe para os estudos linguísticos a partir de 1916. Como vocês viram agora há pouco, eu falei do Bloomfield em 1933 nos Estados Unidos. E no Brasil, esses estudos começam mais ou menos na década de 30, quando começa o processo de institucionalização e cientificação da linguística como ciência, com a fundação das primeiras faculdades de filosofia em São Paulo e no Rio de Janeiro. importante dizer que no início, quando essas faculdades de filosofia e letras foram fundadas no Brasil, não havia professores de linguística. Então, quem dava aula de linguagem eram profissionais de outras áreas, como, por exemplo, advogados, arquitetos, gente que saía do país, ia estudar fora e voltava e era convidada a dar aula nessas faculdades porque não existiam, então, professores de linguística. O que foi feito, então, para resolver isso? Foram convidados professores de Portugal e da França para dar aula aqui e formar conjuntos, fundar, formar seguidores dessas teorias e foi o que aconteceu no Brasil com Teodoro Henrique Maurer Jr., que era um professor de filologia românica da Universidade de São Paulo e cujos estudos eram pautados em Saucir e Blumfield. Então, o primeiro professor de linguística foi o Teodoro Henrique Maurer Jr., mas ele mesmo não se intitulava professor de linguística, ele dizia que ele era professor professor de filologia, então, como se a linguística fosse uma ciência ainda sem métodos e sem objetos próprios. E no Brasil, então, a gente tem o Matoso Câmara Jr., que ministra o primeiro curso de linguística no Brasil entre 1938 e 1939, na recém-fundada Faculdade de Filosofia de Letras do Distrito Federal no Rio de Janeiro, que foi fechada logo após ser fundada por ser considerada subversiva, qualquer semelhança mera coincidência. E aí, em setembro de 1943 e abril de 1944, o Matoso Câmara ganhou uma bolsa, então, da Fundação Rockefeller e parte para os Estados Unidos e passa a participar do Círculo Linguístico de Nova York. O que eram os círculos linguísticos? Os círculos linguísticos, e a gente vai vendo o funcionalismo também, o Círculo Linguístico de Praga, os círculos eram reuniões que eram feitos estudiosos para debater teorias em comum ou teorias diferentes. Isso eram círculos. Então, o Matoso Câmara passa a participar do Círculo Linguístico de Nova York e entra em contato com as ideias do Sossir e também do Trubetskoy, que era um grande estudioso russo da época. Além disso, também ele entra em contato com as teorias do Roman Jacobson, que já era, vamos dizer, que já estava um pouquinho fora do estruturalismo, como vocês vão ver na próxima aula. Mas, então, entre 1943 e 1944, o Matoso Câmara entra em contato então com as ideias desses outros estudiosos, do Sossir, do Trubetskoy e do Jacobson, e a partir disso ele elabora então os cursos de linguística que ele vai ministrar então nas universidades do Brasil. Sobre o trabalho de Matoso Câmara, ele é dividido conforme segue a concepção de fonema como um valor linguístico, a análise e descrição dos dados linguísticos sincronicamente resultando de uma distinção de traços pertinentes e a divisão de duas disciplinas sendo uma fonologia ou fonêmica e a outra fonética. Como vocês podem observar, o Matoso Câmara, assim como o Sossir, ele focalizou, ele se debruçou sobre a parte da fonética e da fonologia e um pouco da morfologia. Então, quando a gente fala em estudos da fonética e da fonologia, da morfologia e da sintaxe, a gente está falando de estudos estruturais. era o que eu tinha para essa aula e nós vemos na próxima aula na qual trataremos do funcionalismo. Música 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 Música